Olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal a dica de hoje é como fazer poda de limpeza e dicas de adubação no pé de jabuticaba a execução de poda em pé de jabuticaba visa auxiliar o manejo desde a formação das plantas até a colheita dos frutos facilitando e otimizando a prática ao cultivador pessoal como deve ser a formação de uma árvore frutífera um tronco acima do solo aproximadamente de 90 centímetros e depois tendo os galhos laterais ou pernadas muitos também conhece como galhos de lateralidade que são os galhos de frutificação e como é que eu fiz a poda de limpeza no meu pé de jabuticaba pode observar que eu pudei um galho aqui também pudei um galho aqui e também pudei um galho aqui porque eu fiz isso porque esses galhos estavam de uma forma que fechando o centro da planta e desta maneira estava provocando sombra e umidade e com isso ele estava patrocinando praga no meu pé de jabuticaba e a partir do momento que eu fiz essa poda de limpeza a minha planta começou a receber uma luminosidade do sol bem maior do que antes e também ela passou a ter maior ventilação e com isso pessoal os meus frutos ficou com uma coloração bem mais acentuada e também mais doces como vocês podem reparar a minha planta ela bem aberta pessoal porém ela tem um detalhe aqui que está fora do padrão ou seja esse galho ele está muito alto só que eu não podei ele porque quando eu iria podar eu vi que tinha fruto na época então eu deixei e após colher esses frutos eu vou podar esse galho e pessoal e como é o procedimento da poda eu aconselho que faça poda com uma ferramenta certa não utilize de machado ou de outro tipo de ferramenta no meu caso aqui eu utilizei de um serrotinho e a partir do momento que você faz a poda bom seria você vedar o corte com tinta latex caso o contrário não tenha tinta latex pode ser feito uma pasta bordalesa que nada mais é do que a junção do cal virgem com sulfato de cobre quando vocês for fazer a poda faz bem rente ao galho pois assim facilita a cicatrização na sua planta como esse modelo pode ver que está fechando aqui ó agora pessoal eu vou explicar para vocês como eu faço adubação do meu pé de jabuticaba no caso eu uso aqui cinza de madeira eu também utilizo de pó de serra também utilizo de esterco de galinha lembrando que o esterco de galinha não pode ser fresco tem que ser curtido tá bom e também utilizo do calcário dolomítico para que serve o calcário dolomítico ele serve para fazer a correção de acidez da terra aí pessoal eu deixei aqui já um vamos dizer um buraco para poder estar orientando como que eu faço no caso eu venho aqui com esterco de galinha jogo um pouco aí depois eu venho com pó de serra jogo um pouco assim também com a cinza de madeira ah pessoal a cinza de madeira às vezes também faz o papel do calcário dolomítico mas como o calcário dolomítico é muito barato eu acabo também comprando e utilizando dele muitos utilizam uma cova mais profunda no caso eu não fiz isso porque como vocês podem observar no vídeo sobre o meu pé de jabuticaba tem muitas orquídeas e como as orquídeas está aqui todos os dias eu tenho que regar ela e com essa regação cai água constantemente aqui e com essa água constante acaba tipo fazendo vamos dizer um tipo de churume no que o solo gosta muito além do solo gostar muito a planta também agradece mas lembrando pessoal por mais que seu solo seja bem adubado se a sua planta não tiver as podas no local certo e no tempo certo nada adiantou você ter um solo bem adubado vamos supor vamos supor que essa planta minha fosse toda fechada eu estaria como eu estaria com uma certa dificuldade com ela e por que? é como expliquei no início uma planta fechada vai ter muita sombra muita escuridão e vai patrocinar a praga e depois que eu comecei a aplicar essa técnica na planta além de ter um fruto mais doce com uma coloração melhor ela começou a produzir na verdade essa é a segunda vez dentro do ano que ela está produzindo porque a produção da jabuticaba é no período de junho e no período de dezembro no período de junho quando ela começa a produzir ela vem a madurar em julho e agosto quando ela começa a produzir em novembro e dezembro ela vem a madurar em janeiro e fevereiro no caso do meu pé de jabuticaba ela deu também frutos no mês de março deu frutos agora também no mês de julho como vocês podem observar alguma quantidade de frutos eu tirei nessa semana então por isso que alguns galhos vão estar ralo e pode observar que além de ter frutos maduros estão nascendo mais então eu observei que além de ter um adubo que além de ter um solo bem adubado necessita que a planta tenha sua poda e além da poda gente além de ter um solo bem adubado e da poda eu aconselho também vocês é pulverizar a sua planta aqui no caso eu utilizo a pulverização de cal da bordalesa que é o cal virgem e o sulfato de cobre e também de vez em quando eu utilizo o cúmulos que eu jogo sempre quando eu faço a poda eu faço a poda e em seguida eu já faço a pulverização com cúmulos na questão da cal da bordalesa eu jogo só nas folhas nas copas pessoal aqui só fiz um exemplo da adubação mas no caso o quadrado seria maior e a cada três meses eu faço isso então faço uma adubação aqui depois de três meses eu faço aqui e assim sucessivamente até fechar o ciclo em volta ao tronco do pé de jabuticaba ah pessoal o pé de jabuticaba é uma planta higrófita ou seja ela gosta de ambiente e atmosfera com muita umidade aí que eu fiz depois eu ajuntei o útil e o agradável eu coloquei as minhas orquídeas aqui debaixo do pé dela até porque aproveita o sombreamento dela e como eu rego todos os dias a minha orquídea o pé de jabuticaba também ganha com isso ou seja ele é regado todos os dias também ah pessoal apenas a título de informação esse pé de jabuticaba é um pé de jabuticaba sabará por que leva esse nome? leva esse nome em homenagem a uma cidade que fica no estado de Minas Gerais então é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like e escreva-nos no comentário se vocês ainda não são inscritos se inscreva no canal muito obrigado e até o próximo vídeo